Não tem nada para eu fazer? Maldição! O que eu posso fazer agora? É um barulho chato! Bem, eu usei porque eu queria fazer algo de importante, mas não dá... Tipo isso, mas eu sei... Então... Fiquei o dia todo sem fazer mais nada... Então... Mas, afinal, tem coisa melhor... O que fazer... Bem... É... É, mas eu... Eu acho que sim... É... 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 O Luigi não responde nada... Cara... 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 Tipo... Tipo... Descansando... Descansando... Mais e... Sei lá... Todos os dias... É... 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 Inclusive os Mario Bros eles... Foram... Esses foram... Personagens que... Que só sempre chegavam no meu canal... E daqui a pouco... Eles não sabem o que faz... Mas... Mas o que é de errado com esses... Imbecis... É... 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 Que horas eu tava dormindo? Que horas eu tava dormindo, hein? Que horas? É... É... Eu não sei... Nossa... Eu joguei... O boné bem ali... Eita... Joguei o boné... Usando minha cabeçada... Nossa... Eu... 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 Nada Mas Além disso Só jogar esse Só Jogar Esse Do tipo Só ver O jogo Eu não acredito Não 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 Eu quero ver Tudo Olha E E E E E E E Vamos! Vem! 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 Come aqui! Vem! É impossível! Sabe como é que é? É que eu só gosto de ver jogos de futebol, sabia? Há mais do que isso! É sério! Foi por isso que aconteceu! Eu vou desligar isso aqui! Droga! Olha! Nem jogo tá passando! Olha só! Ah! Não é possível! Por que alguém? Não me deixa eu ver o jogo! Pô! Isso não é impossível! É! Bem! Gente, infelizmente... Ele... Ele só não faz nada! Só faz alguma coisa! Bem! Quem faz é... É só o Mario! O Mario! Né? O Mario tá... Só sempre... Descansando, né? É! 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 É!